E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, meu irmão, o negócio é o seguinte, deixa meu chinelo aqui, deixa meu chinelo aqui, cachorro. O cachorrinho aqui é atentado, galera. Hoje, o negócio é o seguinte, eu tô esperando aqui o correio chegar em casa, porque, mano, eu comprei um negócio aí pela internet que tá chegando hoje. Hoje, Jack, você acredita? Hoje! Meu cachorro é muito lindo, mano. Olha o meu cachorrinho, olha a carinha dele. Tá bem com preguiça, mas de boa. É o Jack, né? Você tá de boa, seu louco da cabeça? Oh my God! Caramba, o bichinho tá ficando pesado, mano. Pesava um quilo, tá ligado? Agora sei lá quantos quilos tá pesando, 80. Já tá ficando gordo, hein, Jack? Vai brincar, Jack, vai. E hoje, o que que acontece é o seguinte, eu tô esperando chegar ali uma correspondência pra mim pelo correio, que eu comprei uma câmera muito louca pra gente filmar, uma câmera que voa. Eu vou mostrar pra vocês em maiores detalhes, só que pra isso, eu preciso esperar o correio chegar, pra gente pegar e abrir essa caixa, montar o que tem dentro dela. E sério, mano, vocês vão curtir muito, muito, muito. Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu adquiri. Só falta agora a gente testar na prática, pra ver se o negócio é bom mesmo. Mas enfim, vamos esperar. Só lembrando de uma coisa, galera. Pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal 021, não esquece de ir lá no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Então corre lá, garante seu moletom 021, sua camiseta 021 e seja um louco da cabeça também. E lembrando também, pra quem não foi inscrito, se inscreve no canal, porque a 7 milhões de inscritos a gente vai trocar a nossa moto. Essa moto aqui, em 7 milhões a gente vai trocar a MT-09 por outra moto. Então é muito importante você, que não foi inscrito, se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? E se você quiser 3 vídeos por dia, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo a opinião de todo mundo. Quem sabe a gente não posta. Afinal, nós é louco da cabeça, né tio? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o correio chegar aqui e na hora que o correio chegar, eu volto a filmar com vocês pra gente abrir essa caixa aí que tá chegando pra mim hoje, sensacional. Bom, vamos esperar aqui e já eu volto aí com vocês, beleza Jack? Eu vou te dar um golpe, vou dar um golpe do Jack agora, um golpe de luta. E aí Jack? E aí? Vai caralho? Eu quero jiu-jitsu Jack, sou faixa preta filho. Bom, vamos esperar o correio chegar aqui e se ele chegar, eu volto com vocês. Duas horas depois. Pelo visto, o nosso amigo do correio acabou de chegar, o telefone tá tocando. Vamos sair lá, vamos pegar o nosso presente que é sério, mano. Eu tô muito feliz com isso e... Eu quero ver, hein? Vamos lá. Oi? Oi? Não é o correio. Não é o correio, mano. Vem aqui. Alô? Quem é? Vamos, filho. Vamos. O que que você quer, mano? Você quer o correio? Eu tô esperando o correio. Correio, vem logo. Aí, 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 aí. Tá, pera um pouquinho. Mano, eu não sei o que diabo tá acontecendo, mas o ex-dono da MT-09, o Rafael, tá ali na frente. E ele que tá interferindo, não é o correio. Oi? Oi? Tá bravo ali no pé. Vamos lá ver o que que o Rafael... Ele já pegou, já jogou o ovo no out esses dias. Cês lembram, né? Que ele tentou me agredir com um ovo no meio da rua. E eu falei pra vocês que eu não ia se vingar. E ele veio aqui em casa de novo. O que que foi, mano? Você tá batendo o portão aí, pô? Vai daí, velho. Tá com você, rapaz. Oxi. O que que você quer falar comigo? Pô, quero que você apague aquelas bolas de vídeo, mano. Hã? Apague aquelas bolas de vídeo, lá. Que vídeo? Que vídeo? Faz idiota agora. Mas eu deixei nem o vídeo seu lá. Não tem vídeo meu, não. Acabei de ver aquela merda no canal. Pô, mano, você veio, você me parou na rua. Você jogou ovo no carro e você veio aqui e ia ficar batendo o portão de casa? Eu quero que você apague os vídeos, cara. Pô, mas eu já te falei, não tem ainda mais nada a ver. Eu já tava ficando de boa. Eu só quero que eu apague o pitch e mande aquele merda parar de gravar também, porque eu sei que vocês tão gravando. Ele é pago pra isso. Ele é pago pra isso, não pra filmar eu. Se fosse eu apagar o vídeo, eu prender em casa. Eu achei que era o Correio chegando aqui em casa aqui. Correio, rapaz. Eu quero que eu apague os vídeos. Ah, não vai dar pra eu apagar os vídeos, não, pô. Paga os vídeos, pô, cara. Não, apaga os vídeos que acaba essa putaria de ficar jogando ovo no carro dos outros. Tirar em casa, ficar cortando de giro com essas motes aí. Mano, quem pegou e foi o negócio de jogar ovo foi você. Quem começou foi você, levando minha ex a morada na minha casa. Você, eu tava de boa, eu tava de boa. Quem começou foi você. Tava vindo pegar a idade de carro, você pegou em meio... Você viu o que você fez? Você veio com aquele outro maluco, que eu não sei nem quem que é. Que eu quero descobrir quem que é aquele cara, que eu tava junto com você, seu comparsa, você, seu cúmplice. Comparça. E jogou ovo no carro. Tá fazendo alguma coisa pra você, rapaz? Você jogou ovo no meu carro, rapaz? E daí que eu joguei ovo... E daí, você foi lá, levou minha ex lá na minha casa, eu fiz, você acha que tá certo? Eu peguei, eu ia vir pra te ajudar, eu falei. Que ajudar, rapaz? Você acha que isso ajuda alguém? Sua namorada não valia nada, eu levei ela pra você. Valia nada, porque você pegou ela com aquela moto lá. Eu não vou fazer o quê? A moto que me vendeu foi você. Daí pra vender, mano? Eu não vendi ela. Eu não tenho culpa, porque a menina é Maria Gasolina agora. Maria Gasolina, você já tinha que fazer isso. Para de gravar, mano. Não vai parar de gravar, não para de gravar nada, não. Vem aqui, filma a cara dele aqui também. Vem aqui, pode vir. O que você vai fazer? Você vai pular aqui, eu vou chamar a polícia. Ué, então chama. Eu vou chamar a polícia. Então chama. Já tô avisando. Não vai gravar não, rapaz. Você quer que deleta vídeo, não sei, não sei por quê. Ué, eu tô pedindo aqui não em vontade pra você apagar aquelas merdas. Ó, Rafael, não é por nada não, mas eu tô de boa dessa história, entendeu? O negócio é sair. Também tô, busco, eu tô vindo aqui só falar pra você acabar e acabar comércio. Então, eu tô pedindo pra vídeo nenhum, mano. Por que não? Porque não vou, pô. Eu não vou deletar nenhum vídeo. Pra acabar essa história. Não vou, mano. Você pega e vem aqui, simplesmente do nada, e manda eu deletar o vídeo. Ué, tô pedindo na maior educação pra você apagar os vídeos. E o carro ali riscou, tá? Que riscou o quê? Que o ovo não risca não, rapaz. Você jogou, mano, você jogou mais de 10 ovos no meu carro. Ué? Dá um risca não? Fazer uma melete ali, de tanto ovo que você jogou. Ah, dá. Vai lá, cara, apaga esses vídeos aí e acaba a conversa. Não para de filmar, não. Filma, mano. Apaga a conversa. Tá bom, vou pegar o meu celular lá, vou apagar na sua frente. Vai acabar essa história aqui, beleza? Apaga os vídeos, apaga os vídeos. Tá de brincadeira. Vai gravar, filho. Vai gravar. Vem aqui. Mano, o negócio é o seguinte. Esse cara aí, eu ex-dono do MT-09, vocês viram o griteiro que ele tá fazendo ali na frente da minha casa. Tá causando terror. Depois, o vizinho pega e acaba chamando a polícia, falando que eu tô gritando ali. Eles não vão estar mentindo. Oi. Peraí, velho. Tô saindo aí fora, eu vou deletar essa merda. Ligou? Perguntando se eu queria ajuda pra pegar o celular. Vê se pode um negócio desse. Mas, enfim. Ele pegou e jogou ovo no meu carro. Ele arrebentou de jogar ovo no meu carro. E, mano, tá ali na frente, ele tá pedindo pra deletar o vídeo. Deletar os vídeos que eu fiz, tá ligado? E eu não vou deletar nada, não. Já que ele tá aqui no portão de casa, ele jogou ovo no carro. Eu vou dar o troco nele, quer saber? Dane-se. Vou dar o troco nele. A gente vai ficar de boa, assim. E aí, você lembra? Você acha que ele é louco da cabeça? É porque ele não me conhece ainda. E aí? Ele quer se brinhar, não quer? Não gostou de jogar ovo no carro? Tá vindo aqui na frente aqui? Então, agora ele vai tomar, que ele vai ver. Vai lá. Pode ir na frente. Vai na frente. Vira aqui. Vira aqui e vai de costa pra lá. Daí, se chegar lá onde você tava parado, você vai ter um ângulo pra filmar tanto daqui e tanto pra lá, entendeu? E aí, Rafael? Vamos apagar esses vídeos? Cadê? Vamos apagar esses vídeos aí, Rafael? Você não é um bravo? Ô, ô, ô. Você não é um bravo? Vem aqui, Rafael. Vem aqui, cara. Vem aqui, você não é louco? Você não é louco da cabeça? É, eu sou bem. Você não é louco? Você não é louco? Toma essa aí, seu trouxa. Você vê assim, rapaz. Seu vacilão. Você tá achando o quê, rapaz? Você tá achando que vai vir aqui em casa e vai ficar se acelerando, rapaz? Passa daqui, seu loco. Tá achando o quê, tio? E aí, Rafael? Volta aqui, Rafael. Vamos brincar de ovinho. Você não é um bravo, Rafael? Vamos brincar de ovinho. Isso, deixa essa camiseta sua então. Então vai, então. Volta aqui, então. Vai, Rafael. Vem aqui, você não é um bravo? Vem atrás, Tom, vem. Você não é um bravo, Rafael? Você não é um bravo? Você não é um loucão? Volta aqui, Rafael. Tem ovo aqui pra cá, manhã. Vazou, né, pilantra? Socorrendo. Jack, não se desmisture no meio dessas gemas, Jack. Vem pra dentro. Não tem nenhum sinal de vida ali, Fernandinho. Vazou na libra aí, né? Por favor, ó. Ó o Jack pegando. Vazou, doido. É bom. Ó o Jack. Meu Deus, o Jack agora vai ficar brincando. Nossa, já é irmão. Galera do céu. O Jack entrou no meio do bolo louco ali. O ex-dono do MT-09. Tava ali no portão. Mano, é sério. Não teve nem como perdoar. Tive que jogar um monte de ovo nele mesmo. Tá achando o quê? Tá achando que vai vir aqui em casa, vai ficar aí gritando ali no portão, fazendo algazarra. E depois de ter jogado ovo no meu carro ainda, vai nem a palma. Não vai não, não vai não. Tá achando o quê? Não vai, tio. O que tá acontecendo ali? O Trote. Ó, rapaz. Ah, é? O que você tá fazendo aqui? É, sem vergonha. Tá achando o quê aí? Tá vendo essa camiseta, né? É. Passa daqui, rapaz. Gosta de ovo, rapaz. Vai, joga. Gosta de ovo, né? Vai, vai, vai. Gosta de ovo, rapaz. Seu Loki. Vazou, vazou. Toma, alvada. Eita. Que nojo. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram que o cara veio ali no portão, brigou, ficou gritando, pegou e voltou pra pegar a camiseta dele. Eu achei que ele ia deixar aquela camiseta dele ali em cima. Eu não queria nem mostrar isso. Eu queria mostrar, na verdade, pra vocês. Eu comprei, foi um drone. E esse drone tá chegando. Era pra tá chegando pelo correio. Mas, na hora que o interfone tocou, eu jurava que era o correio. E era o ex-dono da MT, mano. Tipo, tô de cara ainda até agora, sabe? Mas, enfim. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, vamos deixar o like. Vamos deixar aí, ó. 100 mil likes nesse vídeo. Vamos carimbá-lo no like. E lembrando também, pra você que não é inscrito, se inscreve. Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar ligadão aí nos vídeos. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.